Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho mostram que os estados com maior desempenho na geração de empregos em janeiro foram São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. O número de empregos gerados em janeiro chegou a 118.895 postos de trabalho com carteira assinada. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no primeiro mês de 2012 foram registradas mais de 1.711.000 admissões e 1.592.000 demissões. Em 19 estados, a geração de emprego foi positiva. O destaque é São Paulo, com a criação de mais de 28 mil postos de trabalho, seguido por Minas Gerais e Santa Catarina. O setor de serviços aparece como destaque com um total líquido de 61.463 postos de trabalho criados. Marcelo, de 29 anos, trabalhou como vendedor temporário em dezembro. E o desempenho dele foi tão bom nas vendas que o gerente estendeu o contrato de trabalho dele por tempo indeterminado. Agora, com carteira assinada, o trabalhador faz planos. Quero terminar o curso que eu estou fazendo e vai me ajudar bastante nesse novo emprego.